Cadê a galera preparada para o STJ? Estamos aqui de volta, professor Bruno, para tratar com vocês de mais alguns artigos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Vamos agora aos artigos do número 57 ao 60. Veja que da parte de técnico judiciário, nós estamos quase finalizando. Esses artigos 57 a 60, eles tratarão sobre a polícia do tribunal e representação por desobediência ou desacato, como que isso está presente nesse Regimento Interno. E chegando nesta reta final, prova agora no início de abril, quero saber de você se realmente já fez exercícios do Superior Tribunal do STJ, se já está sabendo tudo sobre o Regimento. Se não, é a sua oportunidade de passar no meu site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso de 80 questões comentadas inéditas. É a sua oportunidade de mensurar o que você sabe e o que você não sabe do Regimento. Combinados? Bom, o artigo número 57, ele atribui a polícia do tribunal ao presidente. Então, ele coloca que o presidente, no exercício dessa atribuição referente à polícia do tribunal, ele não precisa trabalhar sozinho. Ele pode, portanto, requisitar auxílio a outras autoridades quando assim ele achar necessário. Então, ele exercendo esse poder de polícia, essa polícia do tribunal, como presidente, ele não precisa trabalhar sozinho, podendo então solicitar auxílio de outras autoridades, se assim ele achar conveniente. Ok? Bom, aí vem o artigo 58, dizendo que se houver uma infração à lei penal na sede do STJ ou naquilo que vai nas dependências do próprio tribunal, o presidente ele precisa instaurar o inquérito. Então, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, o presidente instaurará inquérito ou, se ele achar conveniente, delegará essa atribuição a outro ministro. Portanto, já podemos observar que a instauração de inquérito envolvendo uma autoridade ou uma pessoa sujeita à jurisdição do presidente é delegável a outro ministro. Certo? Nos demais casos, então, veja, quando não envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou ainda ele pode requisitar instauração de inquérito à autoridade competente. Então, a autoridade que não é o presidente, uma outra autoridade competente, responsável por instaurar o inquérito em relação à infração à lei penal. Ainda o parágrafo segundo, dizendo que o ministro que for incumbido desse inquérito, ele vai designar um secretário dentre os servidores do tribunal. Então, veja, tem o presidente que instaurará inquérito, quando que ele instaurará inquérito? Envolvendo uma autoridade ou uma pessoa sujeita à sua jurisdição. Mas ele pode delegar a outro ministro essa atribuição. O ministro que for incumbido de inquérito vai designar um secretário dentre os servidores do tribunal. Certo? A polícia das sessões e das audiências compete ao presidente. Falamos isso no início do nosso vídeo. Então, cabe à polícia das sessões do STJ, das audiências do STJ ao presidente. E para fecharmos com o artigo 60, ele vai falar sobre a desobediência ou desacato. Ele coloca assim, sempre que tiver conhecimento de desobediência a ordem emanada do tribunal ou dos ministros, no exercício da função ou de desacato ao tribunal ou a seus ministros, o presidente comunicará o fato ao órgão competente do Ministério Público, promovendo dos elementos de que dispuser para a propositura de uma ação penal. Então, em situações de desobediência ou desacato, é importante a propositura de uma ação penal quando necessário. E fecha o parágrafo único que decorrido o prazo de 30 dias, e esse prazo aqui é importante para nós, sem que tenha sido instaurada essa ação penal, ou seja, na inércia de uma instauração de ação penal, o presidente vai dar ciência ao tribunal em sessão secreta para as providências que assim julgar necessárias. Então, essa ciência que é dada pelo presidente ao tribunal em uma sessão secreta para que ocorra providências, é uma vez que decorra o prazo de 30 dias, sem que haja a instauração desta ação penal. Tudo bem? Fechamos, então, o artigo 60. Voltaremos em breve, dando continuidade aos estudos dos nossos artigos. Chegou a hora de você treinar as questões. Passa no site e adquira o curso. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!